É pela essência aromática e cor âmbar, com laivos vermelhos, que se distingue primeiro o Muscatel de outros vinhos. Mas é o sabor aromático, complexo e redondo que nos faz perceber que estamos perante um Muscatel de Setúbal, a região portuguesa onde também se produz o famoso Muscatel roxo. O Muscatel de Setúbal tem uma cor mais aberta, mais âmbar, castanho mais claro. O Muscatel de roxo anda também nesses castanhos, mas tem uma profundidade avermelhada. Na boca, o Muscatel de Setúbal continua mais estruturado, mais cheio, enquanto o Muscatel de roxo é mais avermelhado, na acidez mais presente, mais equilibrada, De cor e aroma mais avermelhados, o Muscatel roxo preserva um paladar mais austero e persistente, que por vezes lembra o figo e a ginja. O sabor do Muscatel é em parte atribuído às películas das uvas que, depois da vindima, são processadas até ao momento que se adiciona água ardente para parar a fermentação. As uvas são colhidas no seu apogeu de maturação, O açúcar da uva que é dado pela planta, pela respiração, está no seu máximo de equilíbrio com a acidez. As uvas são colhidas, vão à adega, o bago é partido pelo desengraçador esmagador, aberto pela máquina e depois vai diretamente para o depósito. O vinho é deixado com a película da uva a repousar durante pelo menos três meses para absorver os aromas e complexidade. No fim deste período, é feita a prensagem e mistura-se todo o Muscatel para que possa estagiar em barricas e tunéis durante pelo menos ano e meia. O tempo de maceração seria a volta de três meses. É aí que nós separamos a película do vinho, a película que é prensada e adicionada ao vinho. Portanto, o que nós chamamos o vinho prensado e o vinho não prensado é adicionado um ao outro. Faz-se o lote e vai tudo para envelhecimento em cascos ou tunéis de madeira ousada. Eu refiro madeira ousada porque se por acaso houver carvalho, nós não queremos os aromas de carvalho no vinho. Portanto, tem que ser madeira pelo menos por mais de dez anos. A partir desta altura, está pronto para ser engarrafado. Quando é constituído por apenas uma colheita, a data está patente na garrafa e o ano de engarrafamento no contrarótulo. Mas o moscatel pode ser resultado de uma combinação de colheitas de anos diferentes. Neste caso, o rótulo irá indicar apenas a idade da mais recente, cinco, dez, quinze, vinte ou mais anos. No Zé Marino de Fonseca, nós temos moscatéis com anos de escolheta e de lote. Anos de escolheta geralmente são os mais novos. Os vinhos de lote. Temos cinco, dez, vinte, trinta, quarenta. Esta designação quer dizer que pelo menos o mais novo tem que ter a cidade. Apesar de diferentes, os sabores e aromas adocicados continuam a ser a imagem de marca do moscatel. E não há moscatel como o de Setúbal. E não há moscatel como o de Setúbal.